Então você tem que esmartizar tudo. O que é esmartizar? É você colocar no papel de uma forma visível o que você quer alcançar, quando, como, o que você precisa de ajuda, de que maneira. Precisa ter um tempo. E pouco a pouco, né? Pouco a pouco. Gente, cuidado quando vocês falam assim, eu vou tentar até morrer. Meu Deus, cuidado! Você não sabe quando você vai morrer, agora você é muito... Então, até quando eu vou tentar? Quando? Porque quando você se compromete com isso, você tem que criar o passo a passo, os pequenininhos. Deixa eu ver, uma pessoa escreveu aqui. Gabi, não tô pegando o seu pé não, tá? É ela que tá falando, hein? Não enxergar as conquistas no...